Se você quer aprender a se posicionar na prática, vou falar exatamente a rua e o número que você tem que ficar, cara. Fica nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar aqui agora na prática os melhores posicionamentos aqui, beleza? Então fica até o final, deixa o likezão aqui embaixo já, já se inscreve no canal que é muito importante, que eu vou soltar mais vídeos de posicionamento futuramente, beleza? Então, bora pro vídeo. Fala diferenciado, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Aleph Moreira, sou motelista da cidade do Rio de Janeiro há mais de 4 anos e hoje vou mostrar pra você na prática os posicionamentos que eu fico, os posicionamentos que eu tô fazendo pra vocês, não copiei de ninguém, tudo que eu fiz aqui, todos os posicionamentos que eu vou passar pra vocês aqui agora foram posicionamentos que eu fico, que eu observei, que eu me orientei ali e são pra mim os melhores posicionamentos. Eu mesmo usufruo desses posicionamentos, então não tô falando aqui é da boca pra fora, não tô falando aqui pra ganhar visualização, ganhar like, não. Bom, isso aqui é funcional, funciona, comigo funciona, eu uso, meus amigos também, todo mundo usa, então são ótimos posicionamentos, posicionamentos que você vai poder parar o carro, desligar, esperar um pouco, então não só, ah, fica em frente ao shopping, não, não é isso. São posicionamentos que você consegue parar o carro e esperar a melhor corrida naquele posicionamento, beleza? Não adianta eu fazer aqui posicionamento, ah, fica em frente ao shopping, fica em frente ao hospital, fica em frente a não sei o que, não. São posicionamentos na prática, eu vou te falar agora a rua e o número que você tem que parar e esperar uma boa corrida, beleza? Então já se inscreve no canal aqui que é muito importante, cara, não esquece de se inscrever, estamos chegando aí a quase 3 mil inscritos. Estamos chegando aí a quase 3 mil inscritos nesse mês de setembro da nossa meta, deixa o like aí que é muito importante também, deixa o like aí que me ajuda muito, cara, a esse vídeo quer chegar a mais gente, e se você gostar do canal, cara, comenta aqui, pô, Alisson, gostei do vídeo, faz mais e tal, que eu vou fazer mais vídeos, beleza? Então, vamos pro conteúdo, bora. Bom, pessoal, eu vou pôr aqui do ladinho aqui, cara, o vídeo gravando o meu celular pra mostrar pra vocês o que que eu tô produzindo pra vocês, tá? Vou começar a gravar aqui o meu celular aqui agora, pra vocês conseguirem ver aqui do lado, beleza? Lembrando que isso aqui é um desenvolvimento, ainda tô fazendo aqui os posicionamentos, beleza? Então acompanha aqui do lado aqui, ó. Estou abrindo agora aqui o Life360, o aplicativo que eu tô utilizando, tá? Que é o Life360, então já baixando aí já. Mostra pra vocês aqui hoje, três posicionamentos aqui que eu uso, que funcionam muito bem, mas cada pontinho que vocês estão vendo aí no vídeo aí, ó, cada pontinho desse é um posicionamento. Então como é que vai funcionar? Vocês vão ver aí no vídeo aí, ó. Eu, por exemplo, eu tô aqui perto do Mercado Cristal. Eu vou aqui dar um zoomzinho aqui, vou clicar aqui na setinha aqui que tá marcado, ó. Calma aí que tá... Pra clicar um pouquinho difícil, mas funciona, quer ver, ó. Vamos ver aqui, ó, não, não funcionou, não funcionou. É que eu tô bem em cima, cara. Deixa eu clicar aqui. Consigo clicar aqui no posicionamento, tá? Vou comentar um pouquinho pra vocês aqui, cara. É ruim de clicar um pouquinho porque eu tô bem em cima aqui, então é um pouquinho ruim de clicar, mas vou comentar aqui. Vocês estão vendo aí daqui do lado aqui, no vídeo, né, que tem um posicionamento, eu botei aqui, Próxima Comércio e Próxima UPA. Deixa eu ver que eu vou clicar aqui do lado, ó. E ele vai abrir o endereço. Tá vendo aqui embaixo que é o endereço, ó? Rua Celso Brandão, número 60. Então, como é que vai funcionar? Eu vou disponibilizar futuramente esse conteúdo pra vocês. Vocês vão ficar numa região. Quando eu quiser pegar um posicionamento bom, vocês vão abrir o aplicativo. Vão aqui nesse aplicativo que eu tô usando, né, que é o Live360. E vai ver qual é o posicionamento que eu coloquei que está mais perto de você. Vou comentar um pouquinho aqui sobre esse posicionamento específico, tá? Vou só fechar aqui a gravação da tela. Parar. Esse posicionamento que eu mostrei pra vocês aí agora, rapaziada, é o posicionamento que eu fico geralmente quando eu estou saindo de casa, quando eu tô querendo pegar uma corrida pra Zona Sul, corrida pra algum lugar que seja distante, centro, Zona Sul, bar, recreio. Por quê? Nesse posicionamento aqui agora, por exemplo, eu estou perto de um mercado grande, que é a Casa do Sabão aqui. Então, se tiver algum gerente, algum diretor do mercado que mora na Zona Sul, ele vai chamar aqui o Uber e quem vai levar vai ser eu, porque eu estou em prioridade. E também aqui na outra rua tem uma UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. É um hospital. Então, se tiver um médico de plantão, algum cirurgião, alguma coisa assim, que mora na Zona Sul, mora no centro, mora na Barra, ele vai chamar Uber e eu já estou perto. Eu estou em prioridade. Então, toda essa região que eu estou aqui agora, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas eu mostrei aqui no live, toda essa região é região residencial. Então, qualquer pessoa que esteja se locomovendo, vai chamar Uber e eu vou estar na prioridade, porque eu vou usar meu direcionamento e já vou estar perto da corrida. E também aqui também tem vários condomínios perto, isso influencia muito, porque eu vou ter mais gente na vertical. Então, eu vou conseguir atender mais pessoas numa área maior, beleza? Então, esse é o primeiro posicionamento. Rua Celso Brandão, número 60, beleza? Vamos para o nosso segundo posicionamento, bora. Rapaziada, agora eu vou passar um posicionamento, quem mora em Nova Iguaçu, quem mora em outras regiões, o posicionamento no centro de Nova Iguaçu, tá? Acompanha aqui do lado aqui, que eu vou dar aqui um zoom em Nova Iguaçu aqui agora. E vocês vão ver que tem um pontinho em Nova Iguaçu, né? E esse pontinho não é à toa. Eu vou novamente clicar no pontinho, vocês vão ver aí, ó. Lá está titular Comércio Hospital Condomínio. E eu vou clicar aqui no pontinho, ele vai abrir o endereço. Rua Floresta Miranda 189, tá? Rua Floresta Miranda 189, beleza? E aí eu vou comentar com vocês aqui agora um pouquinho, vou só parar aqui o vídeo do celular. Vou comentar com vocês agora um pouquinho aqui, porque que eu coloquei esse posicionamento, tá? Rua Floresta Miranda 189. Pra quem não sabe, Nova Iguaçu é uma cidade aqui no Rio de Janeiro que tem uma grande área comercial e uma grande área residencial no centro. Então é diferente um pouco do centro do Rio de Janeiro, que lá no centro do Rio de Janeiro são só prédios, são só empresas, então é muito pouco área residencial. Mas essa rua, Rua Floresta Miranda 189, a gente vai ficar num posicionamento que eu consigo desligar o carro, você pode ir nessa rua aí, você vai conseguir desligar o carro, ficar parado esperando a corrida, mas você vai estar rodeado de condomínios, que é muito importante. Por que que eu falo condomínio que é muito importante? Porque quando tem condomínio, pessoal, você vai ter ali 10 mil pessoas, né, na vertical, em um curto espaço na horizontal. Então eu vou conseguir atender, exemplo, tá? 50 mil pessoas em um quilômetro. Então se tiver alguém chamando uma corrida boa, uma corrida pra pagando bem, uma corrida pra longe, você estando naquele posicionamento, você vai ser a prioridade. E também nesse mesmo posicionamento aí, na Rua Floresta Minanda 189, você fica próximo de comércios. Por quê? Comércio geralmente vai ter o gerente que mora na Zona Sul, mora na Barra, mora no Recreio, vai ter pessoas se locomovendo, pessoas indo em cartório, então aqui é perto de cartório também. Então todo mundo vai em cartório, às vezes é longe, entendeu? Então você vai estar bem posicionado. E de bônus, esse endereço, cara, é onde fica o hospital Nossa Senhora de Fátima. Então se tiver, novamente, algum cirurgião, algum médico, alguma coisa nesse hospital, você estando perto e direcionado, você vai ser também a prioridade, beleza? Então o nosso segundo posicionamento aí na prática, Rua Floresta Miranda 189, beleza? Rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês aqui agora o nosso terceiro posicionamento na prática, tá? Vou dar aqui um zoom aqui no Guanabara, aqui no Life, tá? E vocês vão ver que tem um pontinho bem aqui perto do centro do Nova Iguaçu. E vocês vão ver porquê que eu botei esse pontinho aqui, cara. Ó, vou dar aqui o zoom. Ele vai me dar a rua lá. Rua Santa Luzia 42. Vou parar aqui de gravar aqui no celular pra comentar um pouquinho com vocês aí, tá? Esse posicionamento é bom, Life. Me explica o porquê. Pessoal, aqui no Nova Iguaçu, pra quem não conhece, então pra quem conhece também, existe o Mercado Guanabara, existe o Mercado Campeão, existe várias clínicas médicas aqui em Nova Iguaçu. Tem muita clínica médica em Nova Iguaçu, aqui onde eu moro. Então, esse posicionamento, Rua Santa Luzia 42, ele é bom por quê? Você vai estar em prioridade pra tudo isso. Clínica médica, Mercado, e ali é o centro de Nova Iguaçu. Então, tem muito banco, muita gente se locomovendo, muita gente fazendo compra, muita gente resolvendo problemas. Então, esse posicionamento, Rua Santa Luzia 42, você pode parar o carro e esperar. É de boa. Você pode ficar na frente de uma garagem, de repente, desliga o carro ali e espera, sempre direcionado. Beleza? Então, também é um excelente posicionamento. É no centro de Nova Iguaçu, onde tem um fluxo enorme de pessoas, e lá eu paro o meu carro e espero. Lá eu pego boas coisas também. Beleza? Então, fica a dica pra vocês aí. Eu contei aqui, comércio, centro. Então, lá também é um posicionamento excelente. Beleza? Rua Santa Luzia, número 42, perto de comércios, clínicas, bancos. Muita coisa ali, em volta ali, muita coisa perto de você. E lá é um excelente posicionamento pra você pegar corridas boas. Tá, rapaziada? São corridas boas. Claro, pô, tem uma de 7 reais. Vai tocar, não tem jeito. Mas lá, você vai pegar também corridas boas. Beleza? Bom, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou passar somente esses três posicionamentos. Não esquece de anotar, no teu WhatsApp, anotar no Waze, de repente, pra você poder usar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora, na tela aí, ó, são vários posicionamentos que eu tô fazendo, tô criando pra você. Sei que tem dúvida, tá começando agora, cara. São muitos posicionamentos bons, tá? Que eu tô usando. Ainda fiz poucos, mas eu estou fazendo, porque tem que trabalhar, gravar, e fazer o posicionamento. Então, é um pouco difícil. Beleza? Mas vocês estão vendo aí, ó, que tem muito Nova Iguaçu, muito lugar que eu paro o carro, fico de boa, sabe? São lugares que eu tô tentando fazer, que você consiga parar o carro, isso pra mim é muito importante, precisa ficar rodando, que nem um carro tonto, entendeu? Então, tem muita coisa bacana aí. Beleza? Vou parar aqui, pra vocês verem aqui. Parei aqui o vídeo. Rapaziada, é isso então. Passei três posicionamentos pra vocês, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você achou esse posicionamento legal, achou que vai te ajudar, achou que isso realmente é relevante pra você, se isso aqui é na prática. Pô, eu fiz isso aí, gostei, foi na prática, cara. Porque eu vou mostrando aqui na prática. Porque eu sei que tem muita gente que faz vídeo pro YouTube, cara, principalmente de Uber, que o pessoal fala, é, pegar corrida boa, é posicionamento, é posicionamento. Tá? Mas posicionamento tá onde? Não adianta você falar que é posicionamento e você não falar onde que é o posicionamento. Então aqui, eu mostrei três posicionamentos na prática pra vocês. Beleza? Vou lançar isso aqui no futuro, tá? Ainda tô criando isso aqui, ainda tô acrescentando, ainda tô, é, desenvolvendo isso aqui, tá? Lembrando que todo posicionamento aqui foi criado por mim, eu não copiei de ninguém, todo posicionamento que eu uso, beleza? Que é muito importante também, mas a gente vai lançar aí no futuro, beleza? Então pra você receber esse conteúdo, cara, se inscreve no canal aqui, todo respeito, se inscreve no canal aqui, na moral mesmo, se inscreve aí, que eu vou lançar em breve esse conteúdo aqui pra você ficar usando qualquer lugar aqui, esse posicionamento, são vários lugares que eu vou colocar, então se inscreve no canal que é muito importante aqui, cara, que isso vai me ajudar pra caramba, beleza? E se você gostou do vídeo, cara, gostou do que eu falei aqui agora, se você achou interessante, se você quer mais conteúdo, cara, deixa o likezão aqui, cara, deixa o likezão aqui com todo respeito, o seu like me ajuda muito pra esse vídeo chegar a mais gente, como meu canal é pequeno, o YouTube acaba limitando a entrega de conteúdo, então você deixa um like, o YouTube entende que você gostou e entrega pra mais gente, beleza? Então deixa o likezão, deixa o likezão que é muito importante, e se você tem alguma sugestão, alguma crítica, comenta, pô, ah, Fih, ah, gostei disso aí, não gostei daquilo ali, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante, isso aqui não sei o que, não sei o que, comenta, eu respondo todos os comentários aqui no canal, beleza? todo mundo aqui é respondido, então é muito importante o seu comentário também, tamo junto? Pessoal, vou ficar por aqui então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo aqui, cara, muito obrigado pela sua visualização, é isso então rapaziada, valeu, falou, fui!